. 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 Caraca, um monte de foto O que são esses? Aquele dali é o barão, né? O coronel Esse dali era o filho mais velho Esse daqui era o filho mais novo também As crianças ali são os netos A única neta viva é a bebezinha hoje Ela tem 85 anos A única neta dele Ao lado dele é o irmão É seu Afonso Aqui seu Assis Timóteo Ali dona Geraldina Que era neta também E ali na foto onde estão os três Ela está grávida do outro filho dela Que era seu Nanda Ele morava nesse sítio aqui Vizinho Aí seu Assis Seu Nanda e dona Geraldina Estão enterrados aqui no cemitério da família Que é depois da capela Mamãe Isso aqui é quando ele casou, não foi? É se fosse um casamento É se fosse um casamento É se fosse um casamento Uma esposa dele Parecer É luz que você falou como dá outra neta Deixe ali É Dá uma socorro Socorro, né? E ela tem filhos, tudo, né? Tem a proprietária hoje Mamãe Ainda tem quatro pessoas da família? É que mora por aqui A família dos Timóteo e Hernandes Mas das gerações do seu Horácio Que passaram por a casa Só tem dona socorro Ah, aquela belezinha ali, né? De neta só tem Mas tem outros bichos netos Olha, amor Não sei se na hora ele falou Aquele ali em cima A cumieira da casa, né? A parte mais alta da casa lá Tá vendo? É a divisa Pra lá é Paraíba Pra cá é Pernambuco O que ele tinha falado naquela hora Tá vendo? Ah, gente Que legal Ele fez a casa bem na divisa mesmo A cumieira bem na divisa Olha os quartos Os pinicos lá embaixo Deixa eu ver aqui É o que? Urinol Ah, urinol É urinol É urinol Olha, amor Isso aqui é de lavar as mãos Antigamente Parece uma mulher É, eu acho que o cara Mas tem barba Então, eu acho que o cara quis fazer uma mulher E depois se arrependeu Porque o negócio tem mulher, né? É, é roupa de mulher Mas é um homem que tem barba? Ou até é uma mulher barbada É, é, é Uma criança que você quer se usando Não mexe, não? Não, não vou ficar com a senha só se levantando. Bota na dente, chega. Ele levanta. Aham. Bem, legal, né? Muito bem. Olha as escadas. Olha a casa. Não parece, não é isso, não é? Não parece, não é isso, não é? É, o filhão, não é? Pensado as escadas? Aham. E aí, o filhão? E aí, o filhão? E aí, o filhão? E aí, o filhão? Eu queria tirar umas fotos aí É só apertar aqui, ó Você tira e aperta aí e tira a foto Continua filmando e tira a foto Vai ter uma ligação Aí você foca e só apertar aí que tira a foto Continua filmando e a foto sai Eu vou coisar ali Aí eu tiro umas fotos Vamos lá, minha castela Não, não pode subir, não Aqui, ó É um labirinto Um labirinto Um labirinto Um labirinto É só seguir aqui É só seguir aqui Da hora, né? É Mas você vê que tem uns pontos de canduíte Não, é recente É recente, né? Foi feita em 2010 É, mas tá ficando bacana, né? Eu acho que quando tiver pronto vai ficar legal, né? Uhum Aí eles vão fazer o que aqui? Um museu? Alguma coisa assim? Depois dá pra tirar uma foto lá dentro Da carne? É Acho que não Acho que ele já fechou Ele já fechou? Aham 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 Tchau 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 Belecosinho tchau Esse aqui é nosso Esse aqui era o neto do João? É Como você não fez isso aqui, pode esquecer O jatobar não tem que meter aí Gostaria de meter Ah, esse aí Ah, do jatobar Bom, tu quer experimentar o meu cozinho? Entendi, canela O pessoal falou muito de canela E eu vou experimentar de canela Aqui já tem coisa mais moderna, né? Parou, não é que está bem Aqui, olha isso Aqui, olha isso